Antes do vídeo começar, se tu és grande fã do menino Cris e curtiste o teu like que ele fez, deixa o teu like, ok? Deixa o teu like, eu cago, eu fiquei mesmo tipo, como assim menino Cris, como é que fizeste isso? Como é que destruíste assim o Atlético de Madrid? E pá, já, vocês deixem o like se vocês também ficaram bem surpreendidos e que são grandes fãs do menino Cris. E malta, caga, vocês pediram imenso para eu trazer, para eu reagir, quer dizer, a este vídeo, ok? Vocês mandaram muita mensagem no Instagram, vocês até que me mandaram mensagem no Facebook e o caraças. Portanto, já, eu vou reagir a este vídeo, ok? Ainda não o vi. Basicamente, o vídeo, acho que é sobre, tipo, a prova que o golo do Ronaldo, da Juventus, aquele de cabeça, que a bola, tipo, passou da linha. Acho que, supostamente, a bola não passou da linha, ok? Acho que a bola ficou na linha e, basicamente, foi um roubo. Não era para ter sido golo e foi golo. E esse golo, já, também ajudou a Juventus a passar e ajudou também o menino Cris a fazer o e-trick. Para quem não sabe, eu sou grande fã do menino Cris e pá, já, fiquei mesmo louco. Quando ele marcou os três golos e decidiu, então, o jogo, quer dizer, decidiu o jogo, não, decidiu a eliminatória e pôs a Juventus, então, no quarto final. Mas, já, pelos vistos, esse golo de cabeça não devia ter valido. O segundo golo de cabeça não devia ter valido porque, supostamente, a bola não entrou e pá. E tem aqui um vídeo a provar isso mesmo, ok? Eu, basicamente, vou reagir a este vídeo. Espero bem que este vídeo esteja mal, ok? Porque, já, tipo, eu não me acredito muito nesta cena de o golo não ter valido porque eles até fizeram, tipo, a cena da tecnologia na televisão e tal e parecia mesmo ter sido golo. Mas vocês disseram tanto para eu reagir a este vídeo e que, supostamente, a bola não entrou mesmo e tal. Portanto, já, vamos então ver este vídeo e vamos então ver o que é que vai dar, ok? Mas, basicamente, depois vamos ver, tipo, grandes golos, assim, dizendo, que foram anulados, ok? Que foram anulados pelo árbitro e, já, isso foi muito chungo e, pá, tendem sido anulados porque iam ser grandes golos. E, já, vamos ver isso, então. Espero que vocês tenham curtido a ideia. Se vocês curtirem, deixem o vosso like, subscrevam o canal se não são inscritos, compartilhem este vídeo com todos os vossos amigos. E é isso, malta. Vamos, então, para o vídeo. Let's go! E aqui está o golo, então, do Ronaldo de cabeça. E vamos, então, ver qual é a prova desse golo, supostamente, ser inválido. Ó, está aí o pessoal a celebrar e, pá. E está aí, ó, o Goal Line Technology. E, como vocês podem ver, ó, a bola está dentro. Vamos, então, o que é que vai mostrar a seguir para provar que, realmente, a bola não entrou. Ok, está agora a mostrar o golo, assim, mesmo, lentamente. E, pá. Ok, e aí o Ronaldo a festejar, menino Cris, a decidir, mano. Calou o Simeone completamente. Mas, já, já, quero ver a escena, tipo, porquê que vocês dizem que não foi golo. E este vídeo está, tipo, tótulo viral, estão a ver, portanto, já. Ó, aqui vai mostrar. Ok. Malta, eu agora vou estar concentrado, ok, para ver se eu percebo também. Ok, estão a dizer para, tipo, olharmos para três coisas. A linha, a bola. Olha, vamos primeiro ver a linha. Estão eles a dizer. Prontos, vá, vá. Eles vão mostrar isto tudo detalhadamente, pelos vistos. Olha aí. Ei, mano, aí já estão a inventar tótulos. Já estão a dizer que a linha está mal e pá. Mas está-se bem. Vamos prestar atenção ao vídeo. Está bem? Estão a dizer que não está bem alinhado. Ó, isso devia estar assim. Vamos ver. E, já, basicamente não está assim. Está, tipo, um bocado... Ó, estão a ver? Ok. Agora vamos falar sobre a bola. O que é que eles vão falar? O que é que eles vão dizer sobre a bola, mano? Let's, ok. Está agora a mostrar mesmo lentamente. Ok. Estão a ver agora o tamanho da bola aqui. Estão a comparar o tamanho das duas? É isso que eles vão fazer? Ei, mano. Eles até mediram a percentagem, cara. The final position of the ball. Ei, mano. Que maluquice. Que maluquice que eles já estão para aqui a dizer. Correste a 9 da bola. Correste a 9 da bola. Ok. Estão a dizer que mudaram a posição. Que, tipo, a bola, supostamente, é maior. E, tipo, meteram mais pequena para passar da linha. Estão a ver? E que, tipo, nem sequer a linha tinha o mesmo tamanho. É isso que eles, basicamente, disseram aqui. Estão a ver? Estão a falar a correção. Isto já está com tudo corrigido. E, pá. E que, supostamente, a cena verdadeira era, tipo, a bola mais inclinada para aqui. O tamanho da bola era maior. Não era daquele tamanho pequeno. E, pela lógica, a bola, tipo, ainda estava na linha. Ou seja, a bola não tinha entrado toda. Eu achei isto um bocado loucura. Estão a ver? Estão a ver? E, ah, achei um bocado loucura. Mas pode até fazer um certo sentido. Mas, tipo, não sei, malta. Não sei. Também nem sei quem que se deu o trabalho. Quem foi o bro que se deu o trabalho de fazer isto tudo, mano? Foi este aqui. Este Jonathan. Oh, o vídeo está com 200 e tal mil visualizações. Como assim? Mas, mano, caga. Não sei se realmente a bola entrou ou não. Estão a ver? Pelas provas que ele deu, ok. É verdade. A bola, tipo, ainda estava na linha. Mas ele também esteve a ver o tamanho da bola. Esteve a dizer que a linha estava mal. E, pá. E, após, o gajo era fã do Atlético. Estão a ver? E inventou aqui umas cenas todas maradas. Mas, já, malta. Tipo, estou-me a cagar mesmo. Ronaldo fez a trique. Decidiu o jogo. E, apesar deste vídeo ter dito que a bola realmente não entrou. Pá, já. Contou. Está aí. Ronaldo decidiu. E é isso que importa. Está-se bem, ok. Inventaste aí a tua teoria. Vimos a tua teoria na boa. Se vocês acreditaram, comentem aí. Ok. Se vocês acham que realmente esta teoria foi verdadeira e pá. Ou então, tipo, se acham que ele inventou um bocado, também comentem. Está-se bem? Eu acho que ele inventou um bocado, mas também disse ali uma cena ou outra certa. Pá, não sei. Não sei. Está muito estranho este vídeo. Está muito estranho. Acho que tinha que ser, tipo, examinado outra vez. Não é bem? Para ver se isto realmente é verdade ou não. Vamos, então, agora ver grandes golos que foram invalidados. Portanto, já, bora lá. Aí está. Ronaldo outra vez. Aposto que este foi o golo contra a Espanha. Que ele passou-se com o Nani, mano. Mas, já. Mas aquele golo foi mal invalidado. E acho que é basicamente isso que vamos estar a ver. Mas pronto, está aí. O Tien Rui Henrique também a reclamar. Lá me parto. Vamos aqui. Vamos ver, então, estes golos aqui que vão aparecer. Eu acho que eram, tipo, golos que eram a ser válidos e foram invalidados. Acho que é basicamente isso. O primeiro temos aí. Ui, que é grande a golo. Pelo visto foi invalidado. Mano, que é grande a golaça. Eixi, Ronaldo. De bicicleta, mano. Ele na altura era o 17 da seleção. Está, grande a bike. E a bola entrou toda. A bola entrou toda, mas pelos bichos não contou. Ah, aqui este lance. Este golo foi bué falado. Que a bola, supostamente, não tinha saído. Mas, tipo, foi invalidado o golo. Aqui foi grande a roubo. Tipo, um dos maiores roubos da história. A bola entrou, tipo, para aí dois quilómetros dentro da baliza. E o golo não foi válido. Este golo, supostamente. Ei, Jesus. A bola entrou imenso. Ah, aqui o do Ronaldinho. Ele roubou, tipo, a bola guarda-redes. E isso também já fiquei um bocado a pensar nisso. Tipo, ele tira a bola enquanto a bola está no ar. Estão a ver? Então, porquê que, supostamente, isto não pode valer? A bola já está no ar. Já não está na posse dele. Eu não sei, malta. Mas este golo também foi invalidado. Eu acho que devia de valer. Ela tinha Henry também. Porque ele, tipo, já largou a bola. Estão a ver? A bola já não está na posse dele. Ou seja, supostamente, devia valer fazer isto. Mas, enfim. Todos os bichos não valem. O golo do Griezmann. Supostamente está aí fora do jogo. Acho que eu. Agora do Ronaldinho, mano. Chapéu lindo. E o Nani o que é que foi fazer? Foi se meter lá na bola. A bola já tinha entrado também. Mas, enfim. E o Nani nem se queitava em fora do jogo. Portanto, aquele foi invalidado. Mas, tipo, muito mal invalidado. Aqui uma bola claramente entrou. O árbitro não deu. Ei, este foi no ano passado, mano. Este foi muito falado. Olha para isto. A bola entrou para aí 2km também. E o árbitro não deu golo. Mais um. Mais um exemplo também. Que era um golaço, mano. Era um golaço de livro. Um golão mesmo. O que é que se passou aqui que eu não percebi? Ok. Mas, tipo, marcou na recarga. Acho eu, né? Aqui mais um. Acho que já tinha mostrado este lance aqui. Que a bola entrou, vai 2km também. E, tipo, não contou. Estão a ver? Que ganda bike. Olha a ganda bike do Peter Schmeichel. Zau! Aquilo foi uma bike assim meio estranha, mas está-se bem. Aqui mais um. Não sei porque é que não contou. Não sei se foi fora de jogo ou o quê. Gertweil. Golaço. E acho que ele vai dar falta. Mano, não foi falta nenhuma. Não foi falta nenhuma. Portanto, não teve razão nenhuma. Oh! Ei, este Peter... Este não é Peter. Este beast é um bocado tolo. Ele ficou completamente à frente do guarda-redes à espera que ele largasse a bola. Diz que é grande da golaço, mano. E não estava em fora de jogo, mano. Não estava em fora de jogo. O Arco estava mesmo mal posicionado também. O que é que se passou aqui que eu não percebi? Não entendi, não entendi. Mais um golão de cabeça agora. Mano, o Arco estava mesmo mal posicionado. Jesus! O que é que se passou? Não percebi. O gajo estava mesmo lá à frente. Não tinha razão nenhuma para dar para o jogo. Olha, aqui mais um. Luis Suárez. De letra. Ok, aqui não dava para ver tão bem se a bola tinha realmente entrado ou não. Mas enfim. O que é que acho que deu para ver que a bola entrou? E grande da confusão, mano. O que é grande da confusão? E a bola entrou. Mas aquela também não era assim tão fácil de ver. Descogulasse de Cavani. Contra o Barça de bicicleta, mano. Este Cavani é muito craque. O que é que deu? Deu falta? O que é que ele deu? Não tinha razão para ter dado nada. E o Vampire, assim, novamente. Ao Zux. E depois lá para dentro. Lá para dentro. E ele. O que é, meu menino? O que é que se passa? Não fiz nada. E aqui que ainda é estrondo, mano. O que é que se passa aqui? Aparece este vídeo aqui mesmo à toa, tipo. O que é que se passou? Não sei. Apareceu que ainda vídeo, tipo, de estrondo aqui. Entre Chelsea e, tipo, outra equipa qualquer. Mas enfim, malta. Foi isso, ok? Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. E pá, da cena do Ronaldo. Será que a bola entrou? Será que a bola não entrou? E pá. Pai, eu acho que a bola entrou. Mas enfim, malta. Enfim, comentem o que é que vocês acharam da cena toda. E é isso. Se calhar amanhã vou trazer um novo vídeo. Portanto, fiquem atentos. Eu vou ficando por aqui. Até à próxima. E... Fui!